Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui na LAC Concursos. Eu sou o professor João Kleber e estarei ministrando a disciplina de informática básica para vocês. Bom, hoje nós vamos falar sobre técnicas, técnicas tais que garantem os princípios da segurança da informação, que é o princípio SIDA. Se está suando mal isso para você, volte lá na playlist, né? Volta lá na aula de princípios, de ameaças e mecanismos. Outra coisa, gente, não vá ver a aula de segurança da informação se você não viu a aula de redes de computadores. Por quê? Porque vai ficar muito complicado você entender o conteúdo. Por quê? Para que a gente trabalhe com segurança da informação, é como se fosse um conteúdo avançado. Então, eu preciso do conhecimento básico. Beleza? Então, não tente adiantar, né? Não tente falar o seguinte, ah, eu entendo um pouquinho de redes de computadores, vou ver a aula de segurança da informação. Você vai ter uma grande dificuldade. Por quê? A aula de rede de computadores foi feita bem didaticamente, onde cobram certamente tudo que se cobra em qualquer concurso público. E vocês precisam desse conhecimento básico. Beleza? Então, vamos lá. A primeira técnica que nós vamos aprender hoje é a técnica de criptografia. Criptografia é uma palavra grega, galera, tá? Onde cripto significa escondido e grafia, escrita. Então, qual que é a ideia? A ideia é você pegar um texto claro, né? Ou um texto normal e transformar aquele texto em um texto encriptado ou criptografado. De modo que o usuário, se caso interceptar, né, informação, um atacante, um cracker interceptar a informação, ele não consegue ter acesso, né, à informação e sim o conteúdo. Ele tem acesso àquela determinada informação, mas não consegue entender o que se trata aquela informação. Ah, professor ficou meio que vago. Vocês vão entender agora. Agora, imagine só, né, que eu tenho aqui dentro desse texto, né, a palavra LAC, certo? Eu tenho aqui a palavra LAC. LAC todo mundo entende, né? Agora, eu vou fazer uma encriptação, né? Eu vou transformar esse texto claro, na qual todo mundo entende, né, em um texto que ninguém entenda. E aí, LAC vai ficar o seguinte, vai ficar 5, né, 1, 3, certo? 5, 1, 3, beleza? E aí, o que acontece? Eu alterei a informação? Muitas pessoas vão falar o seguinte, ah, mas você alterou a informação. Não alterei a informação. O princípio da integridade continua o mesmo. O que eu estou fazendo é o seguinte, eu estou embaralhando. Eu criei códigos na qual o L é o equivalente a 5, né, o A é o equivalente a 1 e o C é o equivalente ao 3. Então, se alguém interceptar essa mensagem no meio do caminho de uma rede de computador, por exemplo, o cara, ele vai verificar a informação 5, 1, 3. E aí, essa informação que eu transmiti? Não. A informação é o quê? É o LAC. E aí, o que acontece? O receptor, o cara que vai receber, ele tem que ter uma outra ferramenta para fazer a descriptografia. Transformar esse 5, 1, 2, 3 em L, A, C, que é LAC. E é assim que funciona o processo de criptografia. Você vai pegar um texto claro, transformar em um texto escondido, que a gente chama de texto cifrado, né, E aí, a pessoa vai receber o texto cifrado e vai transformar em texto claro. Beleza? Para que a gente consiga fazer isso, né, nós precisamos de alguns elementos, que são algoritmos e chaves que nós vamos estudar mais lá na frente. Só que, eu preciso ter um algoritmo em si, um sistema de criptografia, né, no emissor, e eu preciso ter um sistema de criptografia no receptor. Outra coisa super interessante, tá? Para que serve essa técnica, professor? Qual o princípio da SIDA, né? Lembrando, alguém se lembra o que é SIDA? Não se lembra? Volte na aula de princípios. Confidencialidade, integridade, disponibilidade e autenticidade. Então, o princípio que garante a criptografia é a confidencialidade. Por quê? Eu não vou alterar a informação, simplesmente eu vou entregar a informação certa, né, para a pessoa certa. Só que tem uma coisa também, né, algumas bancas cobram o seguinte, né, quem é a autoria, né, quem que fez, né, por exemplo, aquela mensagem. Aqui, gente, eu não estou cobrando quem fez a mensagem. Simplesmente o meu foco é esconder a informação para de modo que nenhuma pessoa não autorizada tenha acesso à informação. Beleza? Então, o foco da criptografia é a confidencialidade. Não é a integridade, não é a autoria da informação. Beleza? Então, lembre-se, falou em criptografia, nós estamos trabalhando com o princípio da confidencialidade. Beleza? Vamos ver como é que se cobra isso em questão de concurso público, né? Essa questão é da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, né, a banca realizadora foi o FCC no ano de 2015 para o cargo de administrador e eles cobram o seguinte, galera, o uso de recursos para melhorar a segurança da informação é fundamental para o adequado uso da tecnologia e comunicação. Neste contexto, a criptografia é utilizada vastamente em diferentes funções, mas a primeira função da criptografia é prover. Então, qual que é o princípio que ela provém, né? Deixa eu apagar aqui porque está difícil para vocês visualizarem aí, né? Então, a pergunta em si, ele fala que criptografia é importante, né? Ele fala que é muito utilizada e ele pergunta se você entende qual que é o princípio que ela garante. E a gente sabe que é autenticidade? Não. Não é um princípio que a criptografia garante. É a confidencialidade da informação? Sim, é a confidencialidade da informação. Por que que é a confidencialidade, professor João Kleber? Lembre, gente, criptografia, cripto, escondido, grafia, escrita. Então, você vai esconder a informação, você não vai alterar a informação, você não vai falar quem fez aquela informação, simplesmente você vai esconder para que somente pessoas autorizadas tenham acesso. Então, não repúdio. Não é que é um princípio secundário que fala o seguinte, que você visualizou e quem é a informação, certificação também não é, porque eu não estou falando quem enviou, eu também não estou falando quem enviou, que é o emissor. Certo? Então, o princípio da criptografia garante isso aqui, a confidencialidade. Beleza, gente? Nunca se esqueçam disso, por favor. Tá? Então, a resposta correta é a letra B. E aí, vem alguma coisa interessante, porque hoje as bancas não cobram só o conceito de algo, eles cobram características, tipos, elementos e todas as informações detalhadas, todas as informações minuciosas. Perfeito? E aí, a gente vai entender o seguinte, a criptografia transforma texto claro em texto escondido. Mas como que funciona isso? Quem são os responsáveis por fazer isso? E os responsáveis por fazer isso, galera, é esse carinha aqui, é o algoritmo. Mas não é o algoritmo, são vários algoritmos. Então, o algoritmo é um sistema. Só que esse sistema, ele vai criptografar, só que ele precisa trabalhar em conjunto com esse outro elemento, que é chamado de chave. Então, quer dizer que a criptografia, ela esconde algo. Sim, ela esconde algo. Mas para que ela exista, eu preciso de dois elementos. Quais são os elementos? Um algoritmo, que é o sistema que vai embaralhar as informações, e eu preciso de uma chave. O que é essa chave? Um segredo. O que é um segredo? Para que você consiga acessar essa informação, você precisa digitar a sua chave. Se você não digitar, você não tem acesso ao conteúdo. Então, a criptografia, gente, funciona dessa maneira. Quer ver um exemplo bem prático? Para quem viu a aula, a segunda parte, sobre ameaças, nós falamos sobre um vírus chamado ransomware, que é um vírus que está ficando muito famoso nos últimos 2, 3 anos, que ele ataca o banco de dados das organizações, das grandes empresas, e criptografa. E aí ele gera uma senha. Essa senha é uma chave. Então, o que acontece? Se o cara não pagar pelo resgate, por exemplo, você não tem acesso a essa chave. E essa chave não permite fazer a descriptografia. Então, ele está utilizando o conceito de criptografia, o ransomware. Por quê? Se você não tiver a chave, você não acessa o sistema. E, consequentemente, você não tem acesso ao conteúdo. Você enxerga que a informação está lá dentro, só que você não consegue ter acesso ao conteúdo. E aí você está garantindo o princípio da confidencialidade. Beleza? Então, entendemos aí o que seria a criptografia e quais são os seus elementos. Perfeito? Agora a gente vai entender os tipos de criptografia. E os tipos de criptografia nós temos dois, galera. Quais são os, professor João Kleber? Nós temos a criptografia simétrica e nós temos a criptografia assimétrica. O que eu preciso saber, professor, para me sair bem em um concurso público? Simples. Simétrica trabalha com uma chave só. Beleza? E a assimétrica? Duas chaves só. Né? Então, privada, que seria para simétrica, e a assimétrica trabalha com a pública e privada. Beleza? Então, é a primeira coisa que eu tenho que saber. A criptografia simétrica trabalha com uma chave só, que é a chave privada. E a assimétrica trabalha com duas, com a chave pública e a chave privada. Beleza? E aí, qual que é a diferença crucial? O que eu preciso saber que pode cair? É o seguinte, quando você faz uma criptografia, né, com o tipo simétrica, você precisa compartilhar essa chave, tanto o emissão quanto o receptor. Então, além de você ter o algoritmo de criptografia, você precisa ter o em paralelo, né, por fora o meio de comunicação, para que você consiga compartilhar para a pessoa que vai receber a informação e consegue ter acesso à informação. Já, quando você utiliza a criptografia assimétrica, você não precisa compartilhar a chave, porque você faz a criptografia com uma chave e o usuário em si, ele já possui uma outra chave. E aí, essa outra chave que nem os opostos, né, que nem chave fechadura mesmo. Por isso que vem o conceito de chave. Somente a fechadura vai conseguir ser aberta por aquela chave. Beleza? Então, essa é a ideia. Aqui eu tenho uma chave que precisa ser compartilhada e aqui eu tenho duas chaves que não necessitam ser compartilhadas. E aí, nós vamos entender o funcionamento agora de cada tipo de criptografia. Tá? O primeiro tipo de criptografia que nós vamos estudar, né, é a criptografia simétrica. Tá? Professor, como é que funciona? Vamos continuar pegando o texto original, né, que seria a LAC. Né? Amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um convite muito especial, mas muito especial para vocês aí que estão se preparando para o concurso do MPU. Nós aqui da LAConcurso preparamos uma turma pré-edital, super competitiva, uma turma pré-edital com prazo de acesso um pouco mais longo, são 180 dias, um investimento baratinho, o melhor custo-benefício do mercado por apenas 10 parcelas de R$ 35,00. Nós aqui da LAConcurso, nós tivemos oportunidade de estar junto com os alunos de 2010, 2013 no concurso do MPU, para o cargo técnico-administrativo, e esses dois concursos, graças a Deus, nós tivemos aí um bom índice de aprovação, nosso curso foi fantástico, eu tenho certeza absoluta que se você estudar no nosso curso, se você fizer a nossa turma personal coach, a nossa turma de estudo e regime de metas pré-edital, você vai estar estudando com antecedência, com planejamento e foco, são competências e habilidades necessárias para a sua aprovação. Bacana, meus amigos? Faço um convite muito especial. Ah, você quer saber informações sobre o concurso do MPU, então eu peço para vocês aí, o concurso já foi autorizado, esse concurso já foi autorizado, nós estamos aí bastante próximos da publicação digital, e eu digo para vocês o seguinte, nós aqui da LAConcursos, nós montamos uma lista de transmissão exclusiva do MPU, basta você clicar no link aí embaixo, e enviar uma mensagem escrita aqui, MPU, está certo? MPU, você faz isso aqui, que você vai receber todas as informações desse concurso, nós temos toda uma equipe de marketing que vai trabalhar para você, informações, a comissão foi constituída? Foi constituída, a comissão reuniu-se, teve alguma matéria, já foi contratada a banca examinadora, enfim, toda e qualquer informação, mais dicas, mais exercícios aí, você vai receber no seu WhatsApp. Esse é o nosso curso, o pré-edital completasso, custa apenas 10 parcelas de R$ 35,00, você vai assistir o restante dessa videoaula demonstrativa da LAC, e muito mais. Está certo, meus amigos? Um forte abraço, espero vocês aqui na LAConcursos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.